Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um povo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros, exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá. A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante nove vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de cinco centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme. E quanto mais baixa ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção. Os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada Divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Estes escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. O outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes e gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do Anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de nove unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade à distância do Sol, a Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam a energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva a todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar, mesmo com um traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis. Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E, alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes. Algumas podem ser habitáveis. E a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela. E sua pressão atmosférica é apenas uma vez e meia maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras como a nossa lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque assim este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que o meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos. Mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço? Onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Por que amamos tanto Saturno? Certo, porque adoramos seus anéis incríveis. O planeta se destaca no Sistema Solar por causa deles. Os anéis principais têm um diâmetro de 273.588 quilômetros. Mas sua espessura não passa de 91 metros. O anel mais lento e externo de Saturno gira a cerca de 164 quilômetros por segundo. Ele é mais lento do que a rotação do próprio Saturno. Mas você sabia que Saturno não teve anéis durante a maior parte de sua história? Vamos descobrir como eles se formaram. Por meio da última missão Cassini no planeta, os pesquisadores puderam estimar a massa dos anéis, que é de 15 bilhões de bilhões de quilos. Além disso, determinaram que os anéis tinham entre 10 e 100 milhões de anos. Muito mais jovens do que o próprio planeta. O fato é que os anéis só parecem sólidos. Eles são feitos de bilhões de pedaços de rocha e gelo. Podem ser minúsculos, parecendo grãos de açúcar. Ou tão grandes quanto uma casa, ou até mesmo montanhas. Os pedaços mais internos de gelo e rocha disparam pelo espaço a cerca de 83 mil quilômetros por hora. Há raios misteriosos em seus anéis. Parece que eles se formam e se dispersam em apenas algumas horas. Esses raios podem consistir em folhas eletricamente carregadas de minúsculas partículas formadas quando pequenos meteoros atingem os anéis. Ou talvez feixes de elétrons dos raios de Saturno. Uma teoria diz que os anéis de Saturno se formaram de todo o material excedente que ficou depois que Saturno surgiu, e que é um material que não daria para formar uma Lua. Há também uma teoria que diz que havia um planeta chamado Theia, que era do tamanho de Marte e que colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Partes mais leves da crosta foram parar no espaço durante o impacto, enquanto seu núcleo mais denso ficou para trás. Mas no caso de Saturno, todos esses detritos talvez não tenham formado uma nova Lua, mas formaram anéis pelos quais muitas pessoas hoje reconhecem esse planeta. Outra teoria é que os anéis se formaram a partir de poeira e detritos de uma Lua que acabou destruída por esse grande impacto, talvez por um asteroide ou cometa. Ou talvez os anéis estejam lá porque uma vez uma Lua se desfez por causa da força de maré vinda de seu próprio planeta-mãe. Se esses anéis se formaram no mesmo período que Saturno, eles teriam mais de 4 bilhões de anos para reunir um pouco de detrito e sujeira provenientes das colisões de micrometeoritos. Mas esses anéis consistem principalmente em gelo de água. Nada de sujeira, o que significa que eles são mais jovens do que o esperado. E a natureza do sistema de anéis nos diz algumas coisas sobre o interior difuso de Saturno. Difuso significa que seu núcleo é como o lodo. O hélio e o hidrogênio em Saturno se misturam com cada vez mais rochas e gelo ao longo do tempo à medida que você se aproxima do núcleo do planeta. É algo parecido com o que você vê em nossos oceanos. Quanto mais fundo você vai, o nível de sal aumenta. Mas os anéis podem desaparecer em um futuro distante. Anéis são geralmente mais comuns do que pensamos. Júpiter, Urano e Netuno têm seu próprio sistema. Mas nem todo o planeta tem. Saturno tem um halo fascinante e definitivamente os anéis mais espetaculares, é verdade. Outros têm principalmente anéis feitos de poeira e partículas rochosas. E não só os planetas. Outros corpos espaciais podem ter anéis, como um asteroide chamado Cariclo. Mesmo que os gigantes gasosos do nosso sistema solar tenham anéis, os rochosos, ou os chamados terrestres, não têm. E uma teoria diz que pode ter sido assim que os planetas gasosos na área externa do sistema solar protegeram aqueles rochosos que se formaram no sistema solar interno de todas aquelas colisões que possivelmente poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou pode ser porque os gigantes gasosos são muito maiores e seu enorme volume permite que eles tenham um sistema de anéis que pode permanecer estável. E se a Terra tivesse anéis no passado também? Talvez na época da Grande Colisão, quando nossa Lua pode ter se formado. Agora vamos a mais algumas coisas legais acontecendo no nosso sistema solar. Plutão, um pequeno planeta anão na borda do nosso sistema solar, também aquele que costumávamos chamar de planeta, tem uma atmosfera bastante bizarra. Ninguém esperava que a neblina lá chegasse a 1.600 quilômetros de altura. Isso significa que ela fica mais acima da superfície do que a atmosfera do nosso planeta natal. E a atmosfera de Plutão tem cerca de 20 camadas. Elas são mais compactas e muito mais frias do que os cientistas esperavam. E toneladas de gás nitrogênio escapam de Plutão a cada hora. Mas o planeta anão ainda encontra uma maneira de criar constantemente novas fontes de fornecimento para todo o nitrogênio que perdeu. Uma teoria diz que ele provavelmente produz esses suprimentos por meio de atividade geológica. Nossa Lua é bastante tranquila, mas isso não é algo que podemos dizer de Io, uma das luas de Júpiter, pois ela tem centenas de vulcões. É a Lua com maior atividade vulcânica do nosso sistema solar. Io lança nuvens de enxofre até incríveis 300 quilômetros em sua atmosfera. Seus vulcões emitem muitas partículas e gases no espaço ao lado de Júpiter, a cada segundo. Suas atividades eruptivas acontecem por causa das fortíssimas forças gravitacionais e do campo magnético de Júpiter. O interior de Io fica tenso e relaxado o tempo todo, dependendo de quão perto ou longe está de Júpiter. E por isso gera energia suficiente para ter uma natureza tão eruptiva. Falando em vulcões, Marte tem um maior que todo o estado do Havaí. A princípio, você provavelmente diria que ele é um planeta calmo e tranquilo. Mas há um tempo, enormes vulcões dominavam sua superfície. Sim, isso inclui o conhecido Monte Olimpo, o maior vulcão já encontrado em todo o nosso sistema solar. 602 quilômetros de diâmetro, comparável ao tamanho do Arizona. O Monte Olimpo tem 25 quilômetros de altura, três vezes a altura da nossa montanha mais alta, o Monte Everest. E pelo seu volume, esse vulcão é 100 vezes maior que o maior vulcão da Terra, que é Mauna Loa, no Havaí. Marte pode ter vulcões tão grandes porque sua gravidade é significativamente mais fraca do que a de nosso planeta natal. Além disso, a crosta da Terra se move o tempo todo, ao contrário da crosta marciana. Você sabe como as ilhas do Havaí se formaram? Um ponto quente no manto criou uma cadeia de vulcões na crosta flutuando acima dele. Um vulcão marciano pode crescer mais porque sua superfície não está se movendo. Então, um vulcão pode se formar por mais tempo em apenas um ponto. Miranda é uma das luas mais bizarras da parte externa do nosso sistema solar. É uma lua sombria que orbita o Urano com muitas crateras, cumes afiados e interrupções semelhantes em sua superfície. Normalmente, esse tipo de relevo diz que determinada área costumava ter muitas atividades vulcânicas. Mas não foi o caso de Miranda. Além disso, essa lua é muito pequena para gerar atividades tectônicas, outro elemento que poderia formar esse tipo de superfície. Uma teoria diz que a força gravitacional de Urano pode ter causado ação de estica e puxa, algo que fez todas essas elevações na superfície de Miranda. Teremos que enviar outra espaçonave para descobrir o que houve por lá. Somos todos feitos de poeira estelar. 97% dos átomos de que somos feitos são iguais ao material de que nossa galáxia consiste. Tijolos para a construção da vida é um termo que usamos para um grupo de elementos que são vitais para a vida na Terra. E as estrelas também têm esses elementos, mas em proporções diferentes. Por exemplo, somos 65% de oxigênio pela nossa massa, enquanto os elementos que medimos no espaço, como os espectros das estrelas, têm menos de 1% dele. Então o Mercúrio já é o menor no nosso sistema solar. Na categoria planeta, excluindo outros corpos como o planeta anão Plutão. E agora parece que ainda está encolhendo. Ele é o segundo mais denso depois do nosso planeta. Este planeta é chamado de a joia do sistema solar. Composto principalmente de gases, ele poderia flutuar na água, se você encontrasse um reservatório com 120.700 km de largura e com a mesma profundidade. Mas o que torna o planeta tão reconhecível são seus belos anéis. Nas cores cinza e bege, eles são feitos de poeira, pedras e gelo. Alguns pedaços são tão pequenos quanto grãos de areia, outros tão grandes quanto o arranha-céus. O planeta de que estou falando é Saturno. E neste momento, a Terra está avançando em sua direção, a uma velocidade vertiginosa. Tudo começou em um dia normal, há mais de meio ano. De repente, a Terra mudou o curso que vinha seguindo, por vários bilhões de anos. Mas, em vez de correr em direção ao Sol, ela começou a se afastar da sua estrela. Pensando bem, pode ser para o melhor. Temos mais tempo para encontrar uma solução. A Terra costumava se mover ao redor do Sol a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Por alguma razão misteriosa, quando saiu de sua órbita, a velocidade permaneceu a mesma. Isso significa que cobriremos 1 bilhão e 200 mil quilômetros, separando nosso planeta de Saturno, em um ano e três meses. No início, ninguém percebeu o que havia acontecido, mas algumas horas depois, tornou-se óbvio. Apesar do pânico que envolveu os habitantes da Terra, nada aparecia fora do comum. Mas, muito em breve, começou a ficar cada vez mais frio. As previsões dos astrônomos eram pessimistas. As pessoas começaram a deixar suas casas nos polos e a se aproximar da linha do Equador. A maioria das espécies vegetais e animais estava passando por momentos difíceis. Algumas delas foram extintas, embora estivéssemos tentando salvá-las em estufas e parques de conservação especial. O céu mudou drasticamente. Em uma semana, conseguíamos ver Marte claramente. Parecia uma grande esfera avermelhada pairando baixa sobre nossas cabeças. Júpiter se tornou tão brilhante quanto a Lua. Uma vez que a Terra estava tão longe do Sol quanto Marte, os dias tornaram-se duas vezes mais escuros do que costumavam ser. No início, a atmosfera do nosso planeta agia como uma barreira entre as pessoas e o espaço. É por isso que não sentimos frio imediatamente. Mas, sete dias depois, todos que ousaram sair de casa precisaram fazê-lo protegidos por roupas pesadas de inverno. Naquele momento, as temperaturas já haviam caído para 98 graus Celsius negativos. Ficou ainda mais frio quando nosso planeta passou por Marte e correu pelo cinturão de asteroides. É uma das regiões mais perigosas no nosso caminho até agora. Sim, as pessoas podiam admirar chuvas de meteoritos impressionantes riscando o céu. Mas vários corpos espaciais conseguiram passar pela atmosfera da Terra. Eles bateram no chão, achatando montanhas e deixando para trás crateras gigantescas. Eles causaram tsunamis e provocaram terremotos. Agora, a maior parte do planeta, incluindo os oceanos, já se transformou em um deserto gelado. Faltam alimentos e recursos naturais. Construímos cidades subterrâneas e túneis conectando-as. Nossos cientistas trabalham dia e noite para encontrar uma maneira de sair dessa situação. Se não a encontrarem, é isto que vai acontecer. Quanto mais próximo nosso planeta estiver de Saturno, mais o planeta anelado aparecerá no horizonte e maior ele parecerá. Em breve, ele brilhará mais forte do que a lua cheia. A enorme orbe marrom-amarelada será visível mesmo durante o dia. Mas vai parecer especialmente impressionante à noite. Em vez de dormir, milhões de pessoas passarão horas vendo Saturno parecer cada vez maior. Um dia, a distância entre os dois planetas se tornará a mesma que a distância entre a Terra e Marte costumava ser. O disco de Saturno terá cerca de um quarto do tamanho da lua cheia. Seus anéis terão até dois terços do tamanho do nosso satélite natural. Logo depois disso, a velocidade do nosso planeta começará a aumentar sob a influência da atração gravitacional de Saturno. O planeta anelado é nove vezes mais largo que a Terra e sua massa é quase cem vezes maior. É por isso que, em vez de nos movermos a uma velocidade de 46 km por segundo, estaremos correndo pelo espaço a quase 64 km por segundo. Isso é 2.400 vezes a velocidade média de um carro. A gravidade de Saturno influenciará a lua mais do que a da Terra. Em pouco tempo, perderemos nosso satélite. Ele será catapultado para o espaço sideral, provavelmente entrando em uma órbita elíptica ao redor do Sol. Se a Terra não estivesse prestes a colidir com Saturno num futuro próximo, a Lua poderia um dia cruzar o caminho do nosso planeta novamente. Nada de bom resultaria de tal encontro. Mas como estão as coisas para Saturno? Saturno é um dos maiores planetas do Sistema Solar, perdendo apenas para Júpiter. Mesmo que os anéis ao redor do planeta sejam enormes, eles são bastante finos, com menos de um quilômetro de espessura. Ainda assim, os anéis principais são grandes o suficiente para se estender da Terra à Lua. Mas como o planeta conseguiu esses acessórios de tirar o fôlego? Além da borda externa dos anéis principais A, B e C, há algo que os astrônomos chamam de Anel F. Com vários milhões de anos, ele é o mais estranho. Este anel em constante mudança é feito de material gelado e é incrivelmente complexo. Suas curvas, torções e aglomerados de substância mais brilhantes fazem com que pareça trançado. Saturno tem mais de 50 luas confirmadas. Duas delas, Pandora e Prometeu, flanqueiam o Anel F em ambos os lados. Elas entram e saem do anel agindo como pastores. Elas agrupam partículas de gelo em uma faixa de 96 quilômetros de espessura. Mas por que elas estão realizando essa dança elaborada? Ninguém sabe. O que os cientistas sabem é que quando os anéis de Saturno estavam evoluindo, o material gelado se agrupou e formou pequenas luas. Algumas delas cresceram e se transformaram nas maiores luas do planeta. Mas duas delas colidiram. Foi assim que o misterioso Anel F surgiu. Se as mini-luas fossem feitas apenas de pequenas partículas de gelo, a colisão espacial teria deixado um anel e nada além disso. Mas elas tinham núcleos rochosos densos. Esses permaneceram intactos e se transformaram em Pandora e Prometeu. As pessoas não têm nenhuma evidência de que Saturno já colidiu com outro grande corpo espacial. A nossa Terra pode ser o primeiro. Mas antes de colidir com o planeta em si, teremos que passar por seus anéis, incluindo o Anel F. E não, nosso planeta não vai apenas fazer um buraco neles. Os anéis de Saturno são feitos de pequenas partículas. A gravidade da Terra começará a puxar alguns deles para fora de sua órbita quando estivermos perto o suficiente. Isso resultará em uma longa pluma que alcançará nosso planeta. E mais tarde, quando nos espremermos por entre eles, a nuvem de partículas de gelo se arrastará atrás da Terra. Contudo, não terá energia suficiente para livrar Saturno de seus anéis completamente. Eles continuarão a se mover ao redor do seu planeta natal, mas suas órbitas mudarão e se tornarão mais alongadas. Não haverá mais bandas impressionantes. Com o tempo, os anéis provavelmente podem se estabelecer novamente, mas a Terra não lhes dará essa chance. A colisão com o nosso planeta não deixará Saturno ileso. Se ainda houver a possibilidade de dar uma espiada no céu, as pessoas poderão ver os anéis desaparecerem no nada, mas não por muito tempo. Em breve, os pedaços grandes de rocha começaram a atingir a superfície do nosso planeta, deixando para trás terras sem vida pontilhadas de crateras. Na pior das hipóteses, a Terra pode até colidir com uma das numerosas luas de Saturno. Mas vamos imaginar que passamos por esta região intactos e agora nosso planeta está muito perto de Saturno. O gigante gasoso pode parecer arejado, mas é impossível a Terra voar através da enorme esfera e sair do outro lado. A gravidade é o que mantém todo esse gás unido, a mesma gravidade que fará o nosso planeta acelerar. Quanto mais próximo ele estiver desse corpo espacial, muito maior e mais forte será a atração. Isso fará com que as falhas na Terra sejam arrebatadoras. Também causará poderosas erupções vulcânicas em todo o mundo. E então, com uma força enorme, nosso planeta colidirá com Saturno. As atmosferas dos planetas serão comprimidas. Isso causará um aumento dramático e rápido da temperatura. E em pouco tempo, o ar estará em chamas. Os cientistas afirmam que o núcleo de Saturno é denso, feito de ferro e níquel e cercado por uma camada rochosa. Mas nunca chegaremos lá. A Terra queimará na atmosfera do planeta maior após ser literalmente dilacerada. Nosso belo mundo verde azulado se transformará em bilhões de trilhões de toneladas de rocha vaporizada. Uma pena. Talvez a Terra se torne mais um anel de Saturno no lugar dos que destruiu. Parece sombrio, eu sei. Mas isso é apenas um sonho ruim. Então, talvez possamos fazer esse esforço e nos salvar de uma ameaça real. A mudança climática. Só estou sugerindo.